o pessoal olha que coisa linda tô aqui na passagem né que vai ali pro pra aurora essa água ela vem ali do do açude do cajazeiro né e vai ler para o violete olha o tanto de peixe aqui com matã que tá descendo olha que coisa linda isso aqui tudo é com matã viu e assim eu fico feliz e ao mesmo tempo fico com medo de vir alguém né e pescar e atrapalhar atrapalhar esse processo né esse processo dos peixes que é o pessoal chama de piracema que é quando os peixes eles soltam as ovos né e vão se multiplicando olha o tamanho dessa com matã aqui ó olha que coisa linda entendeu aí assim dá até medo da gente é divulgar um vídeo que nem esse e o pessoal vim pra cá pegar e assim eu garanto que o pessoal já deve ter passado aqui né e visto isso daí mas é uma coisa bonita de se ver viu acho que o ideal seria deixarmos né esses peixes se desenvolverem né fazer a procriação deles e só depois pegarmos eles é bem já dentro do açude acredita que o pessoal já está com essa conscientização mas é uma coisa bonita viu muito lindo é da gente ver que os peixes fazendo esse processo agora já é meio-dia né e os peixinhos aqui olha ali ó ali dá pra ver melhor o tamanho das das com matã a gente vê que é mais com matã né com matã piau né mas a maioria dos peixes aí fazendo esse processo aí de procriação né para perpetuar a espécie seria bom se a gente interferisse o mínimo né até porque a gente sabe que ultimamente os açudes eles têm cada vez tem cada vez menos peixes e a gente deixando esse processo acontecer com certeza daqui uns dias a gente tá colhendo bem mais né que o pessoal sabe que antigamente é ali para o itauru para todos esses açudes aí a gente sabe a fartura que tinha né não só com matã mas também peixes que até hoje nem existem mais por aqui né mas ó que lindo isso daí ó agora estão é hora que ela solta as ovinhas né e o macho vem e faz a fecundação um processo que a gente não pode atrapalhar nunca é só observar a natureza seguindo o seu percurso beleza só esse é o inverno é daqui do nosso ceará né eu tô em lagoa de santo antônio é hora além da ceará e essa esse essa é a beleza na beleza do inverno a beleza do nosso sertão a beleza da vida e ontem graças a deus aconteceu uma boa chuva que varou praticamente toda madrugada e a gente até percebe que deve ser por isso que os peixes estão aí indo sentido né eles estão vindo é subindo né ali da do azul violete subindo ali para o açude cajazeiro né eu peço né para o pessoal que tá passando por aqui pessoal que que vê esse vídeo que se conscientize não venha pegar né deixe os bichinhos fazerem o seu processo aí né natural de subida né de procriação que é melhor né melhor que a gente daqui um dia a gente vai ter bem mais peixes do que só esses aí que estão subindo agora beleza pessoal que essa é basilio diretamente aqui de lagoa de santo antônio ararandá ceará